Bom dia, vamos falar desse tema aqui do Carre 3, vamos lá começar mais um Café e Corrida. Bom dia de novo, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida Noir, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta-feira, dia 21 de março de 2023, essa é a edição número 153 do Café e Corrida, nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Corre 3 da Olímpicos, é melhor ficar com esse ou com esse, peraí? Com esse aqui eu acho que fica melhor porque não fica batendo mesmo no telefone, esse aqui, Corre 3 da Olímpicos, né? Bom, como a série Corre 2, Corre Vento, Corre Grafeno, a Olímpicos mudou, definitivamente de patamar, como nós sabemos. Agora a marca consegue competir no mercado de running com bons produtos e principalmente excelente custo-benefício para o corredor. Deixa eu tomar um gole de café. Tá, Sérgio, mas o que mudou do Corre 2 para o Corre 3? Praticamente nada. Eu fui na apresentação dos novos Corres da marca, né? Foi dito que eles decidiram que eles não queriam mudar o que já tinha ficado bom. A única mudança mais técnica foi no tecido do cabedal e alguns detalhes estéticos também no cabedal e um lance na palmeira. Mas vamos à parte técnica, né? O drop dele é de 8mm, né? São 24 aqui na frente e 32 aqui atrás. A forma continua larga como do 2, né? Ó, eu não... Esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Ele... Não tive problemas com a minha Joanete, tá? O cabedal agora não é mais de monofilamento puro, né? Que é esse daqui, né? Na verdade, esse é um pouquinho... Eu diria que no Corre 2, o cabedal, ele era... Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é um pouco mais duro, digamos assim, né? Um pouco até um pouco mais áspero na parte interna. Agora, eles usam dois fios de monofilamento e ele está mais maleável, né? Então, ele se molda melhor, se encaixa melhor no seu pé, tá? Eu também notei que ele está menos áspero, ele está mais macio ao toque do que no 2, tá bom? O contraforte dele continua bem protegido aqui na parte interna, no colar, né? Continua duro, continua bem protegido, tem um encaixe bom aqui no calcanhar, né? E a lingueta continua fininha, não teve mudança aqui. O desenho da lingueta é exatamente o mesmo do 2, né? Então, também não tem nenhuma custura interna pra causar qualquer tipo de abrasão ou coisa possível. É um tênis flexível, sim, é. Ó, continua flexível, tá? O amortecimento do tênis é feito do mesmo composto do Corre 2, né? Que eles chamavam de Eleva. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eleva. E agora, ele tem aqui o nome de... Cadê? Cadê? Não, não tem o nome, mas aqui... Ah, tá. Tem aqui embaixo, né? Aqui, ó. Eleva Pro. Eleva Pro, né? Eleva Pro, mas é só uma mudança de nome, tá bom? É o mesmo, é o mesmo nome. É o mesmo... O... É o mesmo amortecimento, é o mesmo composto, né? Aqui era o... No 2, era o Oxitec 2, Oxitec, né? Então, o que que eu acho do Eleva? Ele tem... Ele é macio na dose certa e responsível ao mesmo tempo. É um excelente composto de amortecimento, né? E... Qual foi o lance que mudou na palmilha, Sérgio? Deixa eu tirar a palmilha do 2 aqui pra mostrar pra vocês. Tirei a palmilha do 2. Essa palmilha do 2 é essa palmilha do 3, ó. Ela tem furinhos, né? Isso ajuda na drenagem, né? Se você correr na chuva, molhar o pé, alguma coisa assim. E também ajuda pro pé ficar mais fresco, né? Respirar um pouco mais, certo? Essa é a diferença entre as duas palmilhas, né? E tem alguns, como disse, detalhes estéticos, né? Falei que teve detalhes estéticos também. Tem uns lances que não dá pra mostrar aqui pra vocês, mas tem uns lances refletivos, né? Esse 3 reflete à noite quando bate luz aqui também. Pra dar aquela segurança noturna pra quem gosta de correr à noite em lugares abertos, assim, com carros passando por tudo do outro lado. Pelo menos vê de longe que você tá correndo, né? O solado dele. Vamos lá. Mostrar aqui o solado. O solado também é exatamente a mesma coisa. Só que o solado do 2, solado do 3 em cima, solado do 2 embaixo, pra quem tá assistindo ou ouvindo, é a mesma coisa, tá bom? Não mudou absolutamente, absolutamente nada. A borracha é exatamente a mesma, tá? Mesma, mesma borracha. Não mudou, ah, não, tá um pouco mais dura, mais resistente. Não. Mesma coisa. Então, no Corre 2, depois eu corri o Corre 2 104 quilômetros. Teve um pequeno desgaste nessa parte externa aqui. Então, a gente pode esperar a mesma coisa do Corre 3, tá? Teve muita gente, bom, depois eu comento isso. Tem um pequeno desgaste nessa parte externa aqui, pra mim, no Corre 2. Então, a gente espera a mesma coisa do Corre 3. Eu não corri um montão com o Corre 3, tá? Porque é exatamente o mesmo tempo. É o mesmo amortecimento, o mesmo desgaste. Só mudou o intersolo. E essa coisa foi o que eu senti, realmente. A diferença no calço, se você sente a diferença do 2 pro 3. Não é uma grande diferença, mas é um benefício que você nota quando você calça. Eu corri com um. Coloquei até um num pé e o outro no outro. E pra sentir isso aí, tá bom? E realmente tem essa diferença no feeling, assim, do Cabedal, tá? Peso, sim, ele pesa. É exatamente a mesma coisa, né? Porque isso aqui, na minha balança, o 2 pesava 252 gramas. E na balança, 253 gramas, o Corre 3, tá? Outra coisa que não mudou também, para o nosso benefício, é o valor do tênis. Continua sendo vendido por 499 reais. Tá? Agora, vamos às minhas considerações finais do Corre 3. Bom, como eu disse, a única mudança significativa no tênis foi no Cabedal, que agora é feito de dois fios de fumo monofilamento, que deixou mais valeável. Mas o pé fica mais bem acomodado. E alguns detalhes estéticos, né? O amortecimento é o mesmo. O acionador é certo, é responsível. Se eu tivesse que ter mudado alguma coisa realmente significativa do 2 para o 3, seria no composto de borracha para dar mais durabilidade no solado, que é uma coisa que é uma reclamação recorrente que você vê dos corredores em relação à série Corre, tá? Se era para mexer alguma coisa no Corre, era na durabilidade da borracha que eles usam aqui no solado. Certo? De resto, eu continuo achando que o Corre 3, assim como o Corre 2, é um tremendo tênis, é um tênis com uma tremenda relação custo-benefício para o corredor. Em uma época de tênis, que está muito comum um tênis custar mais de mil reais, né? Mais de mil, tênis chegando a dois mil. Então, tem tênis aí que custam quatro vezes o valor dele. E ele tem um custo-benefício excelente, porque é um tênis que tem uma dose muito boa de amortecimento, responsividade, o cabedal super redondo. É um tênis muito bom. Como eu já disse em relação ao Corre 2, eu acho até esquisito. Eu me ver falando bem de tênis olímpicos, né? Porque eu sempre bati muito no Olímpico. Cara, realmente, os caras mudaram de patamar. Está uma marca muito bacana, oferecendo tênis soluções boas para os corredores. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar do Corre 3. Beleza? Que é praticamente, basicamente, o mesmo tênis do Corre 2, com algumas pequenas modificações. Beleza? Agora é a parte que eu vou tirar dúvidas de vocês em relação ao Corre 2. Ah, tá. Outra mudança estética, né? Essa parte aqui, o puxadorzinho. Puxadorzinho mudou. Não vai até aqui embaixo como 2. Ele termina aqui. Você vê até a costura. Tem como se fosse um pregadinho aqui. É bonitinho. Legal. Ora, vamos lá. Agora é a minha parte de resolver as dúvidas que vocês têm em relação ao Corre 3. Tá bom? Vamos lá. Se tiver dúvida sobre tênis, estamos aqui para resolver isso. Estamos aqui para solucionar suas dúvidas. É isso? É isso. Então, mas antes disso, deixa eu te falar para quem está ao vivo aqui comigo. André Machado, José Ferreira Filho, Idete Estrandade, Érico Oshiro, Roberto Estevam, Corre Pezão, Grande Pezão, Evandro Paiva, Evandro Patriani, Carlos Geode, Grande Carlão, Duplo Ferreira, Rogério Pinheiro Lira, João Emílio Talini, Tassler, Wagner Azevedo, Eleutônio Cenoção, Marcelo Pereira, Francisco Grassi, Paulo Estorino, Carlos Celestrin, Fábio Cunha, Tatiana Monsani, Ricardo Fiel Alvorada, Paulo Souza Medri, Adão Duarte, Leonardo Santos, Paulo Corrêa de novo, Eric Almeida, Estúdio MVCWB, Maicon Grazeiro, Noemia Rucaben, Genésio Rootsmich, Júnior Bofim, Weberson Martins, Henrique Fontes, Carlos Ferreira do Amaral, Gabriel Ferreira. Aqui, vamos lá. Primeira coisa, fala do Corre 2. Bom dia, Sérgio, hoje tem o Corre 2, esse ano vou comprar o Vento 2, gostei muito do tênis, preciso valorizar a indústria brasileira. É, isso é uma coisa, um detalhe bom de se falar desse tênis, é feito totalmente no Brasil, projetado, desenhado, criado, feito por brasileiros. Isso é uma parte muito bacana, realmente, você vê a indústria nacional fazendo um tênis muito bacana, uma entrega muito boa de tênis. Vamos lá, é, vamos lá para que, mais dúvidas aqui, cafezinhos, dicas, bom dia aí, aqui é tudo bom dia. Aqui Zé, pergunta sobre o Corre 3, estamos com ele aqui, já fiz, já soltei o review, você pode assistir o que eu falei e daí a gente pode conversar. Vamos lá. Bom dia, Sérgio, qual outro tênis, mesmo de outra marca e preço, tem uma pegada mais semelhante ao Corre 2, 3? Com esse valor não tem não, né, tem, como assim, qualquer outro tênis? O problema é o custo-benefício, né, é difícil alguma outra marca oferecer um tênis tão bom com tudo que o Corre 2, 3, tem com esse valor. Por que você vai pegar outro? Por que você quer uma comparação? Não dá, não é, não consigo, não conseguiria comparar, não, é, mas é o tênis básico de amortecimento das marcas, né, um 1080, um Pegasus, né, um Nova Águia. Esse aqui seria tipo, esse aqui seria tipo o Nimbus da Olímpicos, mas eu não sei se essa comparação é cabível, né, mas é basicamente isso, porque você vê, tem um tênis, porque veja assim, veja bem o conceito, o conceito de marca, marca mesmo, né, corre-vento tênis pra você usar em treinos rápidos e competições, porque ele é mais baixinho. Esses são conceitos de marca, tá, não é o conceito de corrida não, do que eu penso de treino de corrida, mas vamos lá, no conceito, corre-vento tênis mais leve, então tênis mais leve pra você usar em tênis rápidos e competições. Aí você tem o tênis de amortecimento, né, o tênis, é, o tênis que barca, que tem que, deixa a marca, como é que é, tem o nome em inglês, não sei se tem o nome em português. Bom, mas tem, é o tênis que é tipo, meu, o tênis exemplo da Olímpicos pra amortecimento, responsividade, como é o símbolo do Nimbus, como é o Ultra Boost, né, essas coisas, entendeu, é o tênis da marca pra isso, então o tênis de amortecimento, clássico, né, seria o Corre 2, o Corre 2 barra 3. E o grafeno, tênis com placa pra competição, tênis rápidos também e tal. Eu sempre tenho aquele conceito que tênis tem que ser usado pra tudo, eu discordo dessa coisa, ah, você tem que usar um tênis pra isso, um tênis pra aquilo, eu acho só uma maneira das marcas fazerem você gastar mais dinheiro, é assim que eu sempre pensei, é o jeito que eu penso, então você tem que ter um tênis, tem que ser usado pra tudo, né, tem que valorizar o seu dinheiro quando você compra um tênis, é isso que eu acho. Então essa coisa, não, esse tênis é pra isso, até tantos quilômetros, eu discordo totalmente, frontalmente disso. Tá, vamos lá. Vander Rossi, no dia da prova, meia maratona, Corre 3, o grafeno, cara, tênis, você vai usar um tênis com placa, comparar um tênis na competição com placa, outro sem placa, a gente com placa sempre tem um pouco mais de vantagem, essa é uma pergunta que não se faz. Vai testar o Corre Grafeno? Claro, estou testando o Corre Grafeno, aliás, é o tênis que eu tenho mais corrido desses três aí, da série, exatamente que é o tênis que recebeu mais modificações, né, porque a placa ficou mais dura, que era isso que eu queria saber se ele ia funcionar melhor do que ele tinha funcionado na versão 1, entendeu? Mais perguntas do Corre 3? Eu respondo aqui para vocês, caso contrário, eu vou ver os comentários dos últimos dois vídeos que eu não consegui comentar aqui, tá bom? Vamos lá. Preciso comprar um número maior? Cara, você sabe que por via de regra, tênis de corrida, você compra um número maior do que o seu casual. Então, aqui é exatamente esse caso, se você calça 40 no seu casual, você usa 41 no seu de corrida. Esse é o caso da maioria dos tênis, salvo raríssimas exceções, tá bom? Então, é sempre isso, ok? Bom dia de dentro do avião rumo a Salvador, Bahia. Boa viagem. Boa viagem, Carlos. Beleza. Luiz Cão Rádio Braços, ABC. Leandro Villela. Vamos privilegiar os fabricantes brasileiros. Claro, né? Gera emprego para o Brasil, principalmente no Nordeste, onde ficam as fábricas. Marcel, 700 quilômetros que o meu primeiro corre 2, meu segundo está com 150, ele serve para tudo. Claro, serve para tudo. Todo texto tem que servir para tudo. Carlos Tossas, minha sensação de corrida. Gostei mais do corre 2 do que do Nimbão. Então, essas coisas de tênis é uma percepção muito pessoal mesmo, né? E eu gosto muito da solução. Ele não é um tênis tão alto. O Eleva funciona muito bem com amortecimento e responsividade. Eu achei que eles chegaram realmente num nível de amortecimento muito bom. Gostei bastante, tá bom? Sérgio, será que eles verão essa questão da numeração mais alta? O corre-pesão perguntou. Cara, olha, eu conversei com eles lá. Não sei se isso vai mudar, tá, cabra de pesão. Mas eu falei para eles, olha, pelo menos no tênis da marca, que seria o corre 2, eles teriam que fazer a numeração mais alta. Falei, cara, faz uma grade mais alta para um dos tênis, assim como as grandes marcas trazem para o Brasil. Nimbus, eles trazem a grade inteira, né? Os tênis mais caros, eles trazem a grade inteira. Os tênis mais normais, não. Então, pega o corre 2 e faz a grade até o 50. Mas até o 48, né, pô? Pelo menos, né? Wendel Sasakake. Bom dia, o Olímpicos vem se reinventando e a melhora é nítida. Ouvir o feedback do cliente é importantíssimo e eles vêm fazendo isso no futebol. Qual corrente da fila tem? É o... Como é que é? Esqueci o nome da série. Qual o nome da série? Me ajuda aí, gente. Espera aí. Uma série da fila que seria o concorrente disso. Deixa eu ver. Espera aí, vou achar aqui. Ai, cacete. Eu não sei lá qual é o nome. Deixa eu ver. Fila. Eu vou achar aqui. Tem um nome. Me ajudem aí. Eu esqueci. Que seria a código que é só de... Que não tem placa, né? Mas eu não tenho jeito de correr aqui. Eu testei, mas tem uma pegada bem diferente. A float. A série float. A série float tem isso aí. Tem float max, float elite, float aquilo. É basicamente isso, porque são tênis que não tem placa. Então, seria meio que concorrente aí, né? Você tem o float elite. Vai, o float max, float aquilo, float isso. Float pra cá, float pra lá. Float prime, float flat, float flat, float prime. Será mais ou menos float prime lá. Ele custa mais ou menos... Tem mais ou menos esse valor aí, né? 500 reais. Né? Mas assim, eu acho a série float meio dura. Não é tão macia e responsiva, sabe? Então, eu prefiro a série corre do que a série float. Tá bom? É isso. Corre 5, corre-vento. Não é. O corre-vento é concorrente do vento. São o equivalente do vento. Não dessa série. O float, sim. A série float é concorrente de coisa de amortecimento e responsividade. O carre 5, não. O carre 5 é o equivalente ao vento, até por causa do peso. Tá bom? Obrigado, gente. É o float mesmo. Obrigado. Isso aí. Bom dia. Poxa, Olímpicos podia ter a numeração 45 e para todos os corres do Corre 3, hein? Aquele rosa é lindão, mas não tem o meu número. Pois é. Colinha de café. Já me empresta, se acaba. Pra correr, me adapta aí o Nimos. Beleza? É uma coisa de adaptação pessoal mesmo. Sérgio, outros canais falaram que a borracha do seu lado estava mais durável. Você acha? Não, 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 não. Não. Não sei de onde os outros canais tiraram isso. Porque eu estive na mesma apresentação de todo mundo. Aliás, até liguei ontem pra um cara que eu conheço da Olímpicos. Escuta. As pessoas estão falando que a borracha é mais durável nos centros da Olímpicos. Eu estive na apresentação. Vocês falaram que não mudaram nada no seu lado. Não é verdade? Ele é. Não. Não mudou nada. Não é mais dur. Não é mais resistente. É a mesma borracha. Tá bom? Eu sei. Eu sei. Eu ouvi outros canais falando isso. Eu fui checar, inclusive, no meu revê. A mesma borracha. No meu revê eu falei. É a mesma borracha. Não mudou nada. Confirmei isso com o pessoal da Olímpicos. Com uma pessoa que eu conheço da Olímpicos. Parte técnica. Borracha à mesa. Borracha à mesa. Não mudou nada. Tá bom? Então, assim. Então, os outros canais estão equivocados. Tá bom? Carlos Maranhão. Agora, eu acho incrível o que a Olímpicos está fazendo com EVA. Sendo que a maioria das marcas já abandonaram os compostos. Estão no Pibax. Não, cara. Imagina. No Pibax. Todas as marcas continuam trabalhando com EVA. Só que com EVAs. Com misturas de outros compostos. Ou com uma coisa super crítica. E não é. E o Pibax não é aplicado em todas as linhas, não. Até porque o Pibax é um material mais caro. Então, assim. Nem todas as marcas. As marcas não vão abandonar o EVA. Porque é um material muito bom ainda. E dá para você trabalhar o EVA para trazer responsividade. E amortecimento. Então, todas as marcas do mundo usam o EVA. Cara. Não ache que o EVA vai ser abandonado de uma hora para outra. Tá bom? Beleza. Jaro Lima mandou um bom dia. Bom dia para você também. Então, vou aqui agora colocar o... O Anchor aqui para a gente trocar uma ideia. Pegar aqui. Eu tenho um corre 2. Mas por causa do desgaste. Comprei outro este ano. Também, cara. Esse valor de calçado. Esse valor de calçado aí. Com esse benefício. É difícil, né, cara? Porque você vai. Você corre. Com mil reais você compra dois corres. Dois corres e três. E daí você tem outro tênis de marco. Você compra um ou dois. Então, tem meio que essa conta para você fazer, né? Tem que ver como você encara. O quanto você vai investir num tênis de corrida, né, gente? É isso, né? É inferior na casa e o rastro. Hã? O inferior, no caso, e o rastro. Do que você está falando, Thalí J. Atletismo? Desculpa. Eu não consegui entender. Vamos, então, aos comentários dos últimos... Depois eu volto. A gente conversa mais um pouquinho. Vamos lá. Compartilhar a tela. Vou conversar aqui, ó. Paulo Souza Medri. Pulou minha pergunta. Cadê sua pergunta? Paulo Souza. Paulo Souza. Eu já achei sua pergunta. Cadê sua pergunta? Não está aqui. Paulo, sua pergunta não apareceu aqui para mim, não. Pulou minha pergunta. Paulo Souza. Eu não achei sua pergunta. Cadê sua pergunta? Paulo Souza. Paulo Souza. Não estou achando. Faço de novo a sua pergunta. Era melhor você ter feito essa pergunta, falando que eu tinha pulado essa pergunta, do que eu procurar a sua pergunta. Vamos lá, então. Vou compartilhar a tela. Depois eu volto aí e converso mais um pouco com vocês. Vamos lá. Aqui, então, vocês vão ver aqui os comentários do vídeo, né? Do que tinha acontecido no outro ano. O Justino vence o Pan de Maratona, essas coisas. Tá bom? Vamos lá. Parabéns, Marcos. Mandando parabéns para o Justino. Pelo resultado. Perseverança. Continuo sempre nessa. Lutador, Alto Belli. Sou de Curitiba e corri a Maratona que você ganhou. Você foi moço. O resultado virá. Foco, força, fé. Não lhe faltam. Stephanie Silva. Justino, fiquei muito feliz e orgulhosa do teu resultado, porque eu falei que você emendava. Que mensagem você mandaria para o Justino e para o Alto Belli? Justino, fiquei muito orgulhosa do teu resultado da Maratona de Caracas. Alto Belli, persista sempre. Corrija erros e falhas. Obtei experiência com esses erros e logo colherá frutos. Certo, vamos agora pegar comentários do último vídeo. Aqui. Tem uma enquete que eu deixei aí. Quantas vezes na semana você faz fortalecimento? 46% das pessoas disseram que duas vezes. 14% falou que não faz fortalecimento. 38% disse que três ou mais. E 2% falou que faz uma vez apenas. Agora tem vários comentários no vídeo de ontem com a Giovanna Kalpe. Vamos lá. A pergunta foi, qual é o exercício que você mais odeia fazer na academia? Eu odeio fazer abdominais. Isso é a minha. Eu que eu acho, né? Daniela D'Airelli falou, odeio todos. Eu não gosto nem da música. Faço porque sei da importância. Daniela e Rafaela Voltoni. Burpees e thruster. Puta, é muito chato mesmo. Amaralzinho falou que burpees. Stephanie Silva falou, odeio fazer agachamento búlgaro e o afundo alternado. Porém, que sei que são exercícios fundamentais para a corrida. Mesmo sabendo da necessidade do Deio Fortalecimento da Panturrilha. Prancha, sem dúvidas, Antônio Neto falou. Magnus Lopes. Qualquer um. Já tentei a academia várias vezes e não consigo. Enquanto eu vou puxar a coisa do YouTube. E eu já continuo aqui a conversar com vocês. Caramba, tenho que pegar o vídeo para colocar os comentários. Sérgio, Sérgio. Presta atenção, Sérgio. Beleza. Aqui, tá. Deixa eu pegar aqui. Vamos ali. Mais o quê? Mais aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sei que para que tenha mesmo. Já fiz essa, já respondi essa pergunta. Tá? Sérgio, tem cupom de desconto? Não tenho, mas eu tenho o link aí na descrição. Então, beleza. Eu não vou falar. Cara, Defesa BR. Já falei disso, tá? Mas, rapidamente. Rapidamente, ele se equipara o tênis exemplo de amortecimento para qualquer marca. Então, você pega ali o Nimbus, da Nimbus, da Essex, do Tabust, da Adidas. Essas coisas, entendeu? Tênis da marca, assim. Tênis exemplo de marca. São três. Não tem muita avaliação do Olímpicos em relação ao tênis de amortecimento. Vamos lá. Vamos aqui. Vou pegar o último, os comentários do mesmo, do vídeo da vitória do Justino, Alto Belli e tal. Essas coisas. Corredor Comum. Aviz o Danielzinho que vai ter vaga em Porto Alegre. Até leva água para ele, se ele vier. O Nimbus Santos. Fala, Sérgio, só uma correção. Que Primo não bateu o recorde da prova. O recorde é do Raileiro, 2007, 59. E alguns segundos. Não, você tem toda a razão. O Nimbus Santos estava errado. Na verdade, o que Primo bateu o recorde desse novo percurso. Foi o cara mais rápido nesse novo percurso, que é muito mais difícil. É isso, basicamente. Tá bom? Jorge Paulo Oliveira. Nojento. Ah, não. Começar com nojento não leio. Comentário. Larissa Lucena. Brabíssimo. Sérgio, você tem que me informar se as provas das estações temos acesso ao resultado da faixa etária. Roberto Lima. Não, não tem. Já estou cobrando a Federação Paulista de Atletismo. Aliás, mandei e-mail para a Federação Paulista de Atletismo cobrando que eles cobrem da O2 publicar o resultado completo da prova. Não fui respondido até agora. Não fui respondido até agora. Se não for respondido, eu vou fazer a mesma coisa da ESCOM. Tá bom? Beleza? Mas eu já não corro provas das estações exatamente por isso. Mas é a cobrança que eu já fiz. Estou esperando alguma resposta. Tá bom? Lucas Oliveira. Agora que ganharam o tênis chinês, irão dizer que o tênis não ajuda. Agora que ganharam com o tênis chinês, vão dizer que o tênis não ajuda. E sim, é mérito do corredor. Mas quando são os likes, é o super tênis que deu a diferença. Vamos lá pegar agora os comentários do vídeo com a Gisele. Aliás, tem um comentário que eu gostaria muito de comentar aqui. Comentário completamente doido. Cara, de onde a pessoa tirou isso? Cadê? 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 Aqui. Esse comentário aqui que eu achei o máximo. Vamos lá. Marcelo Mendanha. Fui a um médico angiologista. E quando eu falei que era corredor, ele já de cara falou. Não faça treinos de agachamento. E te provo o porquê. Em dez cirurgias que faço em mulheres que malham, nove são por causa de agachamento. Ou mal feito, ou mal acompanhado. Então, já aviso logo. E se você não tiver esse aporte, existe outro tipo de exercício justamente por isso. Nas máquinas, por exemplo. E graças a Deus, não consegui realizar agachamento. E depois de tentar, por mais de um mês, abandonei de vez. E simplesmente, não me adaptei à postura. Vou arriscar uma vida de corredor. Por quê? Todo mundo tem que fazer agachamento. Onde está a publicação que comprova isso? Não existe nada provando isso na literatura. Somente opiniões e assunto. Marcelo Mendanha. Vou dizer que agachamento, você ficar sentado, agachado, é uma das posições ancestrais do ser humano. E o seu médico falar uma coisa dessas, eu acho completo absurdo botar culpa em agachamento e operações de angiologia em mulheres. Mas quem tem que provar que agachamento é prejudicial para as pessoas é o seu médico, meu amigo. Ele que tem que provar. Provar e falar que eu operei pessoas por causa de agachamento mal feito. Isso é uma suposição dele. De novo, agachamento é uma posição ancestral do ser humano. É uma posição mais natural que existe. Veja os índios, meus amigos. Aliás, os asiáticos têm a maior facilidade de fazer agachamento por ser uma posição muito natural para eles. Nós perdemos essa habilidade que tem que ser reencontrada, meu amigo. Agachamento é uma das coisas mais naturais que existem. Então, quem tem que provar alguma coisa aí na literatura é o seu médico. E na literatura tem sim, tem sim. Eu preciso pedir para os meus amigos, mas se eu não me engano, existe sim comprovação na literatura que agachamento é uma coisa muito boa, que é um dos exercícios mais naturais para a gente fazer. Tá bom? Quem tem que provar o contrário é o seu médico. Pede para ele qualquer coisa na literatura que prove. Agora, você também falou, tentei e não consegui. Bom, aí é outra coisa, tá bom? Isso aí, Marcelo. Obrigado. Bom, eu preciso terminar o programa de hoje que eu vou ter que ir para São Paulo hoje, tá bom? Vamos lá. Fala, família Café Corrida. Bom dia a todos. Galango. Bom dia, Serjão. Som de cortes, 10. Continua sendo o seu fone favorito? Sim. Já está respondido. Valeu, Sérgio. Fiz inscrição para a maratona de Buenos Aires pelo site Ticket Sport. Deu tudo certo com cupom de desconto. Valeu, abraço e parabéns pelo programa. Gente, no programa passado, fiquem espertos a isso, tá? E eu confirmei, tive essa confirmação ontem de uma pessoa no Instagram. Seguinte. O problema que tem no site da organização é o seguinte. Está lá em dólares a inscrição. 70 dólares, se não me engano. 6, 80. Maratona. Fiquem espertos na hora de se inscrever. Porque esses 70 dólares vai ser convertido. Antes de ser... Quando você for pagar, você não vai pagar diretamente em dólares. Isso vai ser convertido em pesos. Vai ser pelo... Pela cotação Blue, que eles têm várias cotações lá. Isso vai dobrar de valor em pesos. E daí vai ser convertido em dólares para você, quando você pagar, fazer uma compra internacional, que é assim que funciona o cartão de crédito. Certo? Vai ser convertido em dólares. E vai ser o dobro. Vai ser quase 140 dólares para você pagar. E isso vai ser convertido em reais. E vai ser o dobro. Então, por isso que eu estou falando. Faça inscrição pelo Ticket Sports, que é garantida pela organização da prova. Que é autorizado. Tem autorização da organização da prova, da Fundação Yandu. É terceirizada pela Sub4. Eles estão intermediando. E eles... Você pode cobrar qualquer coisa do pessoal da Sub4, caso não dê certo. Porque daí você vai pagar o valor real da inscrição. E ainda tem o cupom de desconto do Correira Noir. Tá? CNA 42K, se for a maratona. CNA 21K. Você tem 10% para fazer a inscrição no Ticket Sports. Fica basicamente o valor em dólares. Na cotação em reais. Tá bom, gente? Então, eu... Se você quiser... Ah, tá bom, Sérgio. O Sérgio quer me enganar, quer me passar para trás. Eu não tenho comissão para esse cupom. Pode perguntar para o senhor. Eu não tenho comissão. Eu não tenho comissão. É um benefício total de vocês. Tá bom? Mas se você duvidar de mim, beleza. Vai lá. Faz a inscrição pelo site oficial. Beleza? E veja lá o que vai acontecer. Tá bom? Você pode fazer. Se você achar que eu estou querendo enganar vocês, vai lá. Vai. Faz a inscrição pelo site oficial. Beleza. Boa sorte. Tá bom? Beleza. É isso aí. Sérgio corre-trilha. O que tem o corre-trilha? Não corri com a trilha ainda. Estou me esforçando para correr com o... Basicamente, estou correndo mais com o Grafeno 2. Corre-trilha ainda. Em breve faço review. Sérgio, eu já falei com a Gigi. Vou fazer o fortalecimento com ela aqui em Porto. Abraço, Antônio Júnior. Grande abraço, amigo. Nós, no destino, teremos facilidade para ficar acordado. Acorado é verdade. Ficar de cócras é uma posição... Vê crianças, meu. A gente só perde habilidade. Se fosse prejudicial, você acha que a criança ia ficar agachando. Vê como as crianças agacham... Você vê bebê. Quando ele fica agachado, ele fica horas agachado. Gente, só para vocês terem uma ideia. Agachamento é uma posição tão importante para a gente que é uma posição de relaxamento. Relaxamento. Você ficar agachado é para você descansar. A gente perdeu essa habilidade. A gente tem que retomar essa habilidade de você agachar no chão. É você ficar descansando. Você descansa o corpo. É verdade. Acredite. Víde, Sofísio diz uma das coisas que os melhores exercícios de agachamento. Mas, claro, fazendo correto. Óbvio. Essa fala é típica de quem não procura as evidências científicas. É verdade. Verdade. Bah, essa doeu achar que não... Essa doeu não fazer agachamento. Isso, é verdade. Corri Lisboa com o Henrique sub 4. O cara é extremamente competente. Também acho. Faça com ele. É isso aí. Gente, vou terminar aqui o programa. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um. Tá bom? Mas vamos lá. Ah, só antes de terminar, né? A comunidade de Corrida no ar. No WhatsApp. Tem, cara, passou de 1.500 pessoas já na comunidade. Tem um monte de gente. Muito bacana. Pode participar dela. Os links estão todas na descrição. Tem um monte de coisa. Tem uma comunidade só para mulheres. Tem um grupo. Quer dizer, a comunidade tem vários grupos. Tem grupo de discussão só para mulheres e assuntos femininos. Muito bacana. Tá indo super bem. Muito legal. Eu achei que não ia funcionar. Meu, tá funcionando pra caramba. Mas é o grupo mais ativo que tem hoje. Daí tem o grupo. Tem um grupo do Café e Corrida. Tem um grupo de treinamento. Tem um grupo de lesões. Tem um grupo de acessórios. Dá pra você divulgar a sua prova, seu evento. Você também, além de divulgar o seu evento, você pode fazer... Divulgar seu trampo de YouTube, podcast. Tem um grupo só para isso. Tem um grupo de cupons no Corrida Online. Então, aproveite, gente. É uma discussão muito bacana. Discussões saudáveis. É lógico que aparece uma outra pessoa ali meio brava. A gente confirma. A gente dá uns jeitos ali. Mas é um jeito de você falar com um monte de gente louca por corrida como você. Beleza? Então, é isso aí. O Café e Corrida vai ficar por aqui. Eu lembro que o programa vai ao ar de segunda a sexta, às seis horas da manhã, no YouTube. Você pode ser ouvido ou visto em podcast. Se você gostou do vídeo, você dá um like, por favor. Se você gosta do nosso trampo, se inscreve no canal. Se você acompanha a gente em podcast, segue o podcast porque você recebe uma notificação quando a gente publica, tem um post novo, tá? Um episódio novo, tá bom? Não esquece de avaliar a gente no Spotify. Tem uma estrelinha que você pode dar para a gente. No iTunes também, é importante. Você ajuda bastante o que a gente faz para que a gente... Ver se o trabalho que a gente está fazendo é bom, certo? Então, queria desejar um excelente dia para todos vocês. Bom trabalho, bom estudo, bom treino, né? A gente se vê de novo amanhã, às seis horas da manhã. Obrigado, galera. Até amanhã. Fui. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto